A Arte de Fazer Amigos apresenta Caminhos da Arte, oferecimento Um Lugar ao Sol, mais que uma galeria de arte, uma homenagem aos artistas paranaenses e Camargo Artes, decoração e molduras, um estilo de vida. Gente, Arte de Fazer Amigos no quadro Caminhos da Arte não poderia começar sem estar aqui com o meu grande amigo Newton Carneiro, colecionador, empresário de sucesso e que tem muitas histórias para contar. Na vez passada eu falei que era historiador, mas na verdade ele é um contador de histórias e que está marcando no programa com a presença inegavelmente rica nos detalhes de suas histórias. E hoje ele tem uma história imperdível, você não saia daí. Mas para continuar o programa da semana passada, Newton, eu gostaria de que eu prometi que eu ia mostrar essa sala, tem Rogério Dias, tem uma série de pratas, tem o Jorias Machado e tem algumas outras obras de arte aqui. Eu quero que você pontue cada uma para nós. Olha, primeiro é um prazer estar com você aqui e contar as histórias que são coisas que a gente passa de geração para geração, porque senão desaparece. História de colecionadores, claro. Olha, aqui, esse é um Rogério Dias, comprado lá na Munira, como eu tinha te dito, tudo de coisa moderna eu compro lá na Munira. Aqui vamos começar com o Jorias Machado. É, aqui o Jorias Machado, quando ele esteve em Curitiba há pouco tempo, ele veio fazer uma exposição dos grandes chatôs de vinho, em que ele percorreu e pintou. Esse é um deles. Certo. Ali em cima... Aqui em cima são duas travessas, Companhia das Índias, azul e branco. E é muito interessante porque é um par quase perfeito. Dá para perceber de perto que um molde está um pouquinho mais desgastado do que o outro. Quer dizer, então provavelmente deviam ter vários moldes lá e uma é de um molde e outra é de outro molde. Mesmo porque o desenho daquele ali no cantinho do prato, onde você vê aqui no canto direito, embaixo, no esquerdo, onde é moldura, o desenho é um pouquinho maior. Está vendo aquelas três? É, exatamente. Por isso que eu te digo. A paisagem é a mesma. É a mesma, mas os moldes eram diferentes. Fizeram a moldura do prato diferente uma da outra. Diferente uma da outra. Dá para ver os desenhos. Você vê que está um pouco diferente. Depois, lá em cima nós temos sopeinhas, sopeiras pequenas de Companhia das Índias, brazonadas as duas. E os outros são depósitos de chá, são coisas para guardar chá. E tem aquele lá azulzinho e branco. Aquele azul e branco também é uma sopeira, Companhia das Índias, branco e azul. Aí temos os orixás, coisa mais linda em prata. É, os orixás são, na realidade, são as doze divindades do candomblé da Bahia e realmente é um trabalho muito bem feito e muito bonito. Quem é o artista, vocês sabem? Não lembro. Não lembro o nome do artista, mas, gente, olha os detalhes, a riqueza dos detalhes. Depois nós temos lá. Lá são molheiras de Companhia das Índias. Em cima são duas molheiras de Companhia das Índias. E uma travessa, que é interessante a travessa, porque é a interpretação de caça-raposa dos chineses, que só conheciam de ouvir falar. Então, a raposa, na realidade, eles fazem, representam como um rato. Vamos lá naqueles dois pôsteres lá. Vamos aqui, vamos aqui nesses dois pôsteres. Bom, aqui tem um, esse aqui é o Cássio... Aqui é um quadro moderno também, comprado da Munira, e um quadro bem moderno. Ali são... Ali são... São os dois pôsteres. Não. Na realidade, são duas aquarelas. Aquarelas. Aquarelas do Hardy, que é um famoso aquarelista inglês, do Porto de Londres. E o Porto de Londres, em 1880, está inclusive anotado. Lá em cima é uma companhia, uma travessa inglesa, da mesma época dessas duas, talvez, do Hardy. E agora, gente, eu vou falar, eu vou pedir para vocês, um minutinho só e eu já volto, porque eu vou trazer para vocês uma obra, um quadro, que foi pintado em 1810, mais ou menos? Não, pouco mais tarde, 1850 e pouco, logo que o estado do Paraná se tornou independente de São Paulo. Olha só. A imagem, bom, você já está vendo a imagem, vamos contar. Conta a história desse quadro. Não, esse quadro é o seguinte, é um pintor alemão que passou por aqui, pelo sertão, porque naquele tempo você pode imaginar o sertão que era, o sertão do Ivaí. E fez uma pintura dos irmãos Keller, que foram contratados pelo governo do Paraná, para medir, fazer medições no interior. Do novo Paraná. Do novo Paraná. E esse Rampelsberg, é a única que se conhece, a obra desse Rampelsberg, representa no rio do Herval, que é no Ivaí, os irmãos Keller descansando e um deles pintando. Quer dizer, é isso. Raridade. Raridade só existe esse, só existe esse. Gente, está aqui, esse é o Newton Carneiro, um contador de histórias, histórias maravilhosas na área de arte. Arte é cultura, cultura está aqui. Newton Carneiro, não saia daí que a gente já volta, porque nós temos uma história imperdível para você, tá bom? Dois minutinhos e a gente está de volta. Sempre inovando, a MV Contabilidade implantou o sistema de gerências de unidades contábeis para otimizar o atendimento aos clientes. Cada gerência possui uma equipe altamente especializada em assuntos do departamento pessoal, fiscal e contábil. Dessa forma, o atendimento passa a ser centralizado e o cliente tem fácil acesso a todas as soluções. Assim, fornecemos assessoria contábil objetivando o fortalecimento do cliente com equipe de profissionais qualificados visando o crescimento mútuo. MV Acessoria Contábil. Nós cuidamos dos números para você obter os melhores resultados. Você já conhece a churrascaria Tropeira Grill? Famosa pela tradicional costela fogo de chão. Mais de 20 tipos de carnes nobres. O delicioso feijão tropeiro, arroz a carreteiro, risoto de salmão, bacalhau gratinado e o filé molho madeira. Bifê de saladas com 30 tipos de frios. E a sobremesa é só escolher. Venha provar o mais saboroso carneiro da cidade. Churrascaria Tropeira Grill. No coração do batel, aberto de segunda a sábado, no almoço e jantar e aos domingos no almoço. Reservas pelo telefone 3343-1011. Camargo Arte. Em seu acervo, obras de autores nacionais. Mais de 800 modelos de moldura, entre elas, alguns padrões de exportação, espelhos, gravuras, móveis de estilo e móveis de emolição, luminárias, artesanatos nacionais e importados de várias regiões. Camargo Arte. E topava 644 com estacionamento. Camargo Arte.com.br Saúde e respeito com seu corpo. Nereida Estética. Bom, gente, de volta aqui na casa do colecionador e grande amigo nosso, Nilton Carneiro. Eu quero dar continuidade hoje, e como eu falei pra você, de uma história muito interessante. O Nilton toda vez vai estar aqui falando uma história interessante. E essa é imperdível. Nós vamos voltar a falar daquele colecionador argentino, que é o Dom Antônio Muniz Barreto. Vamos lá, palavras suas. Olha, Dom Antônio era um figuraço, você pode imaginar, naquela época, milionário, solteiro, grande colecionador. E ele me contou a seguinte história. No começo do século passado, ele fazia as expedições pra procurar coisas antigas, principalmente pré-colombianas, no Alto Peru. Que tinha como Cusco a cidade mais importante por causa das minas de prata. Naquela época, toda a prata do mundo saía de Potosí. Então, numa dessas, a expedição levava três meses pra chegar em Potosí. Ele saía de barco, subia o rio Paraná. E aí, numa certa altura, tropas de moares e cavalos e lombos de cavalo pra chegar em Potosí. Bom, então levava três meses pra chegar em Potosí e voltar. E numa dessas, ele vai a Potosí, procura as coisas e resolveu ir visitar uma senhora solteirona que havia lá, que ele as conhecia. Chegou lá, as senhoras estavam muito doentes, sabe? Uma tinha morrido e as duas que sobraram estavam muito doentes. E ele quis ajudá-las. Mas, infelizmente, elas muito orgulhosas, porque era pessoal tradicional de Cusco. A senhora, ajuda, nós não aceitamos. Mas, nós ainda temos uma cabeçada de prata, que foi do antepassado nosso, que tá aí no baú. Se o senhor quiser comprar e pedir um X. Exato, perfeito. Comprou e pagou, evidentemente, que o dobro. Elas pediram um X e ele pagou dois X. Jogou no baú e veio embora pra Buenos Aires com o resto das coisas que tinha comprado. Chegando em Buenos Aires, pouco tempo depois, ele abre os baús pra botar em ordem as coisas que tinha comprado. E viu a cabeçada, que nem lembrava mais. Aí foi limpar a cabeçada, que tá a prata e tal. E notou que tinha uma pedra muito bonita aqui, bem no meio da testeira. Limpou e tal, mas pouco depois, a irmã dele ia pra Paris. A irmã era uma senhora muito rica. E ela, a bordo do Caparcona, que era o grande vapor que fazia a linha da América do Sul, que era da marinha mercante alemã. Foi a Paris, levou a pedra, que ela gostou muito da pedra, levou a pedra pro joalheiro da família, que era o Cartier, examinar a pedra. Cartier? Era o Cartier, já era o Cartier. No começo do século passado. Que não era o Cartier famoso de hoje. Era o joalheiro Cartier. Muito bem. Aí, ela vai, passa, naquele tempo passava seis meses na França. Volta. E disse, Antônio, eu quero comprar de você essa pedra, é uma esmeralda. E o Cartier nunca viu uma esmeralda tão bonita. O Antônio caiu pra trás, nossa senhora. Então, eu roubei as senhoras lá, porque eu paguei um valor muito pequeno por isso e tal. Enfim. E aí, ele disse, mas e quanto que você me paga pra mim saber quanto que eu vou devolver pras senhoras lá e tal? Disse, olha, Antônio, eu pago pra você o seguinte. Um ano em Paris, no Ritz, com Rolls Royce e chofer à sua disposição e o dinheiro que você precisar pra gastar lá. Fechado. Bom, e aí, ele primeiro, ele volta pra Potosí pra procurar as senhoras. Imagina, as senhoras tinham morrido as duas. Não teve que devolver o dinheiro. Não teve que pagar nada, porque elas morreram, não tinha herdeiros. Aí que eu digo, quem planta, colhe. Ele plantou o bem, ajudou dentro do que elas precisavam na época, resolveu e o bem voltou pra ele. Com certeza. Bom, aí ele vai pra Europa, Belo e Fagueiro. Imagina, Rolls Royce com chofer na Europa. Ele tinha vinte e poucos anos, quer dizer, não tinha trinta anos. Bom, isso foi um pouco antes da Primeira Guerra, em 1913, por aí, quando ele vai pra Europa. E, bom, aí chega lá e procura, ele era colecionador, então procura, fuçava por todo lado. E numa dessas, ele já tava um bom tempo lá, alguém indicou, olha, tem o Visconde, fulano e tal, que tá vendendo umas coisas do castelo, porque ele tá apavorado com o negócio de guerra, e ele, tá bom, foi lá. Chega lá, conversa. E ele era um curioso, né? É, com certeza. Ficava fuçando, porque senão, não acha. Quer dizer, ouviu falar que alguém tinha alguma coisa pra vender, ele foi lá. Aí chega lá no castelo, conversa com o Visconde, e o Visconde disse, não, realmente, eu quero fazer um capital, porque eu tô preocupado com a guerra, não sei o que que eu vou fazer e tal. Então, eu quero vender um serviço de vermelho, que é prata com banho de ouro, que é da minha família há muitos anos e tal. E ele disse, olha, eu compro, mas não vou levar isso agora, porque é uma coisa enorme, um serviço pra 50 pessoas. Quer dizer, imagina, prata, o fundo, o raso, não sei o que, tudo, travessas, sopeiras. Aí o Visconde disse, tá bom, então o senhor leva, o senhor paga e leva como garantia a parte de cima da travessa, que é a parte de cima da tampa da travessa, que é como o senhor vai identificar quando vier buscar. Tá bom, tá bom. Pagou, pegou a tampa e vem embora. Vem embora e tal. Pouco tempo depois, uma semana depois, ele conseguiu, tipo, um último barco pra Buenos Aires. Porque o pessoal não conseguia sair da Europa um pouco antes de estourar a guerra. A Polônia já tinha, os alemães já tinham invadido a Polônia, quer dizer, já tava no grito ali. Mas ele vem embora pra Buenos Aires e ficou em Buenos Aires. Aí, o que que aconteceu? Acabou a guerra, ele volta pra Europa. Volta pra Europa e foi direto lá no castelo. Chega lá, pergunta o que que achou. Nada. Não tinha mais castelo, não tinha mais nada, entendeu? E ele ficou assim, perdi o, gastei dinheiro à toa. Não dá pra ganhar todas também. É, também não dá. Exatamente. Aí daqui, quando ele tá nessa conjuntura, entendeu, Sai um sujeito do meio do mato, com arma nas costas, Que era o guarda-caça do castelo, das florestas do castelo. E se o senhor, pois não e tal, o senhor deseja alguma coisa. Ele disse, eu vim visitar meu amigo, fulano de tal e tal. E se o senhor ali, infelizmente, morreu toda a família. Porque os alemães usaram o castelo como quartel-general. Eles eram prisioneiros dos alemães. E só que os ingleses bombardearam o castelo. E ele tá aí, ó, sumiu o castelo. Ah, que pena, porque eu comprei um serviço assim, assim. E até trouxe o pegador da travessa e tal. Ele disse, ah, o senhor trouxe o pegador? O guarda-caça. Ele disse, olha, tem uma ordem de entrega. Antes de morrer, o viscone me disse, Olha, se aparecer uma pessoa com o pegador da travessa e servir, pode entregar. Pois não, o senhor me acompanha. Levou o Dom Antônio num poço abandonado. Tirou uma travessa, uma lona, uma lona onde tava todo o serviço dentro. Você acredita? Tirou a travessa. O Dom Antônio botou a parte de cima, o pegador, a parte de cima. E se pode levar, que eu escondo. E antes de morrer, me pediu pra lhe entregar. Você vê que história incrível. Gente, é isso aí. Esse quadro que nós estamos criando pra você não é só pra mostrar arte, não. É pra contar histórias de arte. E quem vai estar sempre à frente comigo nesse quadro vai ser o Nilton Carneiro. Você se conhece alguma história interessante? Se você quer saber alguma história interessante, entre em contato com a gente através do e-mail produção, arroba a arte de fazer amigos ponto com ponto BR. Eu gostaria de saber mais algumas histórias a respeito do Nilton. Nilton, o que nós vamos falar semana que vem? Vamos falar, mostrar os mapas? Olha, vamos. Eu tenho uma coleçãozinha pequena de mapas, mas muito importantes. Porque são os mapas anteriores ao Acre, anteriores à Guerra do Paraguai, onde a figura geográfica do Brasil é totalmente diferente do que é hoje. Vocês vão ver que era um outro Brasil, não é o Brasil de hoje. Mas vamos deixar eles na vontade. Gente, seguinte. Semana que vem a gente volta, Caminhos da Arte, trazendo Nilton Carneiro com suas histórias de colecionador. Tá bom? Um abraço pra você até semana que vem. Nilton, muito obrigado. Obrigado a vocês. Até a semana que vem. Boas ordens. Surpreenda-se! Os novos sabores do mar chegaram à Curitiba. Donasta Frutos do Mar. Comida saborosa. Altíssima qualidade. Camarões, peixes, petiscos, saladas, sopas, Carta de Vinhos. De terça a sexta, jantar. Aos sábados, almoço e jantar. Domingos, almoço. Donasta Frutos do Mar. Surpreenda-se! Reservas 3016-7010. Não fique a pé, alugue um carro. A Coral Renteacar oferece os melhores modelos de carros com preços mais acessíveis. Facilidade, conforto e segurança pra você. Dispomos de serviços de entrega no local. Equipamentos como GPS, cadeirinhas de bebê, assento infantil. Visite nosso site. Conheça a nossa frota e nossa tarifa com descontos progressivos. Coral Renteacar. Rua Mamoré, 990 Mercês. Fone 3233-0044. Rua Mamoré, 990 Mercês. Rua Mamoré, 990 Mercês.